Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e como vocês estão vendo eu estou aqui com o Redmi Note 8 Pro e o seu Helio G90T designado diretamente para jogos. Eu vou mostrar para você nesse vídeo de hoje se ele consegue sim rodar o Call of Duty Mobile que lançou agora recentemente e todo mundo está jogando. Como vocês sabem, esse processador da MediaTek, muitas pessoas estão dizendo que ele está esquentando muito. E nesse vídeo eu vou te trazer a real resposta a respeito disso se você estiver querendo adquirir esse aparelho futuramente. Mas antes da gente começar e eu já passar para as configurações inicial game, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação que fica logo aqui embaixo para não perder nenhum vídeo novo. E vamos começar dando uma olhadinha nas configurações do sistema. O Helio G90T aqui, ele consegue estar rodando o Call of Duty na configuração mais alta que tem. Está no VeryRy, VeryRy aqui embaixo e nós estamos aqui com todas as opções habilitadas na parte de baixo. Então nós vamos ter praticamente todas as opções ativadas e estamos com o modo realístico também ativado. Eu estou aqui com o aplicativo para a gente medir a temperatura do processador, a temperatura interna dele. E eu já joguei algumas partidas antes para dar o meu veredito final nesse vídeo para você que está querendo adquirir esse novo smartphone da Xiaomi. Vou iniciar uma partida aqui para a gente estar jogando e eu falar e comentar um pouquinho mais a respeito da tela, do tempo de resposta e etc. Vamos iniciar aqui, assim que o jogo começar a rodar, eu já volto. Já achou aqui, galera, uma partidinha. Olha, estou naquele mapinha pequeno, né? Estamos esperando mais um jogador. Vamos aguardar aí o jogador entrar. Olha, de primeiro momento, o smartphone está rodando o Liso, né? Vou selecionar aqui. Está tranquilinho, por enquanto, né? Vamos ver se ele vai dar aquela esquentada maroto que todo mundo está falando o que acontece. Inicio o Game. Foi quase, matei um. Está rodando o Liso, galera. Tranquilinho. Não está tendo travamentos, não estou sentindo o delay. Eu tive que abaixar um pouquinho o brilho aqui para mim conseguir gravar com uma qualidade legal para vocês. Então, eu não estou enxergando tão bem a tela. Vou aumentar um pouquinho o brilho. A coisa vai dar uma diferença no fundo aí para vocês, porque vai mudar o balanço de branco, provavelmente. Mas, eu vou conseguir, pelo menos, desfrutar um pouco melhor no game aqui para mostrar para vocês como que está. O jogo, a tela está tendo uma resposta bem rápida, está os comandos. Não está tendo travamento. Ainda estou me acostumando aos controles do game aqui. O jogo, eu já joguei ele algumas vezes, já está rodando tranquilo. A temperatura dele, estamos com 41 graus e estamos com 37 graus na bateria. Até agora, estamos com uma temperatura ok, tá? Mas, eu tenho uma coisa para falar a respeito desse processador que eu tive de negativo utilizando ele, tá? Então, fica aí no vídeo que eu vou falar para você o que aconteceu. Depois de um bom tempo jogando ele, eu joguei umas 6 partidas, mais ou menos. E, provavelmente, quem vai comprar esse smartphone aqui, vai escolher ele para estar jogando. Porque o processador dele, se você for ver, é voltado para jogos mesmo, tá? Estou não enxergando direito aqui. Se estiver fora de foco aí, é que eu estou prestando atenção no jogo, tá, galera? Nossa, tomei um avião, o que foi? Um aviãozinho. Nossa, quase que eu morro no aviãozinho, não. Uhul! Nossa, quanto de doar. Morri! Que beleza. Provavelmente, a câmera está perdendo um pouco do foco aí que eu estou vendo. Para ajudar eu, né? Normal. Deixa eu focar ela de novo. É por conta da minha mão aqui que ela está perdendo um pouco do foco. Tá, vamos lá. Praticamente morreu o time inteiro aqui. Vou jogar pelo menos umas duas ou três partidas para mostrar para vocês aí. E aí, eu não acostumo com os comandos apertando tudo errado. Não, não está perdendo. Nossa, matei todo mundo. Tá nois. Tá de perto de mim. vai ver o zinho oi ai 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 vou morrer não vai dar certo não tem ninguém perdemos ó a primeira partida nós estamos com 43 graus a parte de trazer ele tá normal tá esquentando como qualquer outro smartphone tá e tá rodando liso por enquanto galera não está tendo travamento nem lentidão vamos abrir mais uma partida aqui eu vou tentar trocar o mapa tá porque o que eu vou falar no final do vídeo muda de mapa pra mapa e eu acredito que não seja problema do dispositivo tá mas fica aí no vídeo que eu vou contar pra você está acontecendo que você provavelmente você quiser comprar o aparelho você vai ter que ter uma certeza absoluta a respeito disso vamos sair aqui vou iniciar outro game assim que ele começar eu já volto já iniciou aqui galera eu troquei o mapa coloquei um mapa um pouquinho maior pra mim falar pra vocês a respeito da configuração dele e eu tenho que avisar que ele está tendo um pouco mais de serrilhado do que outros smartphones que eu testei aqui tá eu tenho o note 9 o redminuto 7 o minha 3 e etc e aparentemente eu tô com bastante serrilhado aqui eu acredito que seja uma otimização tá porque as configurações já estão todas no máximo vamos jogar mais um pouquinho aqui pra gente ver eu tenho o galaxy note 9 que tem o snapdragon 845 ele é mais potente que esse daqui só que o serrilhado praticamente nem existe um ali ó o foco da câmera tá perdendo direto por conta do brilho da tela meio complicado se desfocar aí galera peço desculpas tá é complicado jogar e mostrar ao mesmo tempo cuidar da câmera iluminação e sete aqui opa perdi o botão tem alguém aqui atrás ai morri na faca o beleza e tentando ver o foco aqui ó 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 normal tá entrando na minha amiga o cara gosta de morrer não consegui ver o carinha lá o aviãozinho agora você vai matar um quase foi um saco para que vai me dar uma olhadinha na temperatura estamos com 45 graus de temperatura agora no aparelho mas nada fora do normal tá a refrigeração líquida inclusa nele aqui você consegue sentir mais na parte traseira a temperatura em si a dissipação do que outros smartphones normalmente os outros smartphones não dissipam tanto calor igual esse aqui a temperatura passa mais para parte de trás dele o que acontece nos outros smartphones está não é não por isso que ele aparenta esquenta mais mas o que importa a temperatura interna dele que é o processador vamos lá vou falar o que está acontecendo com ele acabou de acontecer aqui eu já tô gravando a 60 frames por segundo e o que está acontecendo é o seguinte a tem hora que o jogo dá uma vamos supor assim o frame rate cai muito muito mesmo tipo agora ali na hora que eu fui começar a tirar está travando bastante isso na minha opinião não parece ser falta de desempenho do aparelho e sim otimização porque tem hora que acontece em hora que não não é toda hora então por seus um processador novo pode ser que isso está acontecendo por falta de otimização da mídia tech ou do jogo mesmo que é recém-lançado tá então é isso que está acontecendo o jogo está tendo uns drop frames brutais ali que tá atrapalhando na hora de você mirar a presença que tem que mirar rápido assim ó eu tô sentindo que tá mais pesada a mira e para controlar a mira vai ser bem chatinho para você se você gosta de jogar bastante no seu smartphone isso tá acontecendo como quando como eu posso te falar depois da terceira ou quarta partida no mapa grande essa aqui já aconteceu na segunda porque já fui diretamente para o mapa grande já mas eu já tava jogando antes de começar aqui a fazer os testes então o smartphone já tá um pouquinho quente aconteceu de novo tá um pouco mais lerdo tô sentindo aqui pode ser que não apareça no vídeo você vai falar pra ganhar mas tá rápido não tá travando galera travar é diferente de caiu freio freio quando cai por exemplo na hora que vou puxar melhor na hora que eu tô puxando assim ele demora para responder e eu perco o tiro para acertar na pessoa só jogando mesmo pra você entender exatamente o que eu tô dizendo na hora que você vai controlar o recolho da arma que está subindo você vai sentir que está ruim para você puxar para baixo que está demorando de responder isso está acontecendo direto aqui depois da terceira partida ou quarta partida no smartphone infelizmente o smartphone não tá esquentando tanto assim que você fala nossa vai explodir na minha mãe tá com 45 graus 46 e participando bem o calor não tá tendo problemas a respeito disso é a temperatura básica de um smartphone essa daí 46 48 chegando até 50 é considerável ok 52 53 eu já acho um pouco preocupante tá mas não chegou acontecer o máximo que eu atingir jogando durante uma hora direta que esse jogo foi a temperatura de 48 graus tá aí foi jogando muito mesmo galera então aconteceu aqui ó tá vendo é ruim para me puxar mira quase que morro aqui ó o ano morre corno morri mas infelizmente está acontecendo por conta do hélio g90 ter acredito não ser tão otimizado assim mas o jogo tá rodando sim e lembrando que as configurações estão no máximo então se você for comprar o smartphone coloca na configuração média ou alta que é como ele veio programado até ele solucionar esse problema pode ser até problema de cachê do processador ou coisas do tipo de configuração que eles conseguiam resolver em atualizações futuras bem facilmente eu fui puxar para um lado já puxei para o outro ele demorou pra vim isso é mais na trocação que está acontecendo galera e é uma vez ou outra depende de quanto que tá acontecendo em volta tem bastante artefatos tem bastante coisa acontecendo morri de lado tranquilo o aparelho o que eu posso dizer para você tá rodando tranquilo tá a temperatura eu não vou conseguir medir na parte de trás mas não tá queimando a mão pelo menos por enquanto e dentro do tempo que eu joguei antes de começar aqui não tava sendo incômodo principalmente se você for usar capinha nele tá com a capinha você quase não sente essa temperatura elevada na parte de fora tá travou a talento demorando pra carregar isso não acontece no público não acontece no fortnite já fiz o teste aqui no canal só está acontecendo nesse jogo por isso que eu digo pra você provavelmente é otimização principalmente por ser um processador mediatek ninguém dá valor e muitos poucos desenvolvedores fazem otimizações para esse processador é muito pouco mesmo galera acabou a partir daqui vamos dar uma olhadinha na temperatura que ela desça tá em 46 graus temperatura ok tá tivemos aí dois joguinhos para você ver como que ele tá e sim o redmi note 8 pro está rodando o jogo tranquilamente na qualidade mais alta possível claro que se você diminuir esses problemas eles reduzem até somem até atualização ou a correção desse problema acontecer beleza e é isso galera se gostou do vídeo deixa seu like se inscreve no canal ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado e se quiser comprar esse smartphone a qualquer momento o link está aqui na descrição muito obrigado e tchau